Muito bem pessoal, quem fala é Thales Augusto e vamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez a gente vai trazer um curso gratuito sobre gestão de produção industrial gratuitamente. Mais um treinamento oferecido pela FM2S, eles são uma escola e consultoria de educação e tem treinamentos em diversas áreas e eles estão aí numa campanha gigante durante, acho que já faz uns dois meses, com treinamentos gratuitos, eles já fizeram esses treinamentos, digamos assim, gratuitos uma época, aí ficou pago e agora já está de graça de novo. Então tem alguns desses treinamentos que eles colocaram de graça que eu não, inicialmente não coloquei, não publiquei vídeos e outros que eu já postei, mas que como eles ficaram de graça de novo, eu estou gravando novamente. Eu vou fazer uma sequência de vídeos aqui de alguns desses treinamentos deles, pelo menos dos mais procurados, que o pessoal me mandou mensagem dizendo que estava pago e agora voltou. Infelizmente eu não sei até quando, geralmente eles divulgam uma campanha, quando eles fazem, que fica grátis até domingo. Amanhã é domingo, mas já passou várias semanas e eles estão avisando até domingo. Então eles estão prorrogando sempre, certo? Então esse treinamento deve permanecer gratuito por mais um tempo. E aí como é que você faz para poder pegar? Logo você tem que correr e fazer a sua inscrição quanto antes e já fazer o curso quanto antes para você conseguir pegar tanto o conteúdo, quanto o suporte, quanto o certificado de conclusão. Então vamos lá, falar um pouco sobre esse treinamento. Dessa vez é um treinamento de fundamentos de gestão de produção industrial. Ele está gratuito, o treinamento já teve mais de 20 mil alunos matriculados, são 8 horas de duração, são 25 aulas, tem 3 módulos, tem uma provinha, ou meio de suporte, certificado de conclusão, você pode acessar gratuitamente. O curso não tem pré-requisito, mas podem ser estudantes de produção industrial, estagiários que almejam trabalhar com gestão de produção industrial, treinis, pessoas relacionadas a esse tema. Do conteúdo, ele vai passar aqui por, tem uma boas-vindas, ele vai falar um pouco sobre o que é, alguns cases, um contexto histórico, vai falar sobre outros conceitos relacionados a Lean, Supply Chain, técnicas de coordenação, processos de suporte à produção, manutenção industrial, processos de suprimento, gestão de rotina industrial, sistema de gestão de qualidade, KPIs, que são indicadores, a finalização, onde você vai ter uma pesquisa de avaliação, uma prova e, em seguida, a geração do teu certificado, tá bom? Aqui tem só uma dúvida com relação aos acessos, né? Quanto tempo você tem acesso, né? Os cursos são presenciais e transmitidos ao vivo, terá acesso a todo o material do curso durante o período que o curso está sendo realizado. Após o período, o aluno tem acesso aos materiais gravados na plataforma durante 4 anos. Você tem muito tempo para fazer, depois que você pega. O importante é só que você tenha logo, né? O quê? Faça logo a inscrição para você não perder esse tempo que está grátis. Depois disso, você vai pagar o valor do curso, caso você queira fazer. Então, vamos assistir um pouco do vídeo aqui, como a gente geralmente faz, para falar um pouco aqui sobre o que eles estão entregando nesse treinamento. O curso de Fundamentos da Gestão da Produção Industrial, o curso da FM2S, ele foi pensado para apresentar os conhecimentos essenciais para você fazer bonito na área industrial. Seja você um entrante nessa área, alguém que está começando agora, ou seja você um profissional que já trabalha ali e já tem alguma bagagem na área. Nesse curso, nós vamos falar sobre os tipos de produção industrial, o que são esses processos, afinal, e o que é importante para você ter resultados cada vez melhores. Nós vamos falar de vários temas, como o Lean Manufacturing, Indústria 4.0, dando sempre uma abordagem conceitual e prática sobre esse trabalho. Além, claro, de entrar em detalhes muito práticos e do dia a dia da área, como a relação da produção industrial com a área da manutenção, com a área da qualidade, com a área de supply e até os conceitos, lógico, fundamentais de segurança de trabalho. Espero que você goste bastante desse curso, que é um curso denso, porém esclarecedor, e te vejo na próxima. Então é isso, pessoal. Se você quer saber mais sobre cursos gratuitos, além disso, ter acesso sempre a cupons, além de desconto, ter informação, entrar para a nossa comunidade, o link está na descrição, mas basta você acessar o nosso grupo do Telegram. Aqui eu informei já sobre treinamentos relacionados a inglês, treinamentos de Excel, treinamentos de Power BI, treinamentos relacionados à programação que estão acontecendo nos próximos dias e tudo isso aqui no nosso grupo do Telegram, tá bom? Postei um vídeo recentemente falando sobre inteligência emocional, tem um curso aqui de 670, e com esse cupom de desconto aqui ele fica gratuito, tá? Então quem está no nosso grupo recebe essa informação logo em primeira mão, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição, mas se você quiser procurar o t.me barra cursos grbrasil. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.